Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. E os casos de zika vírus seguem preocupando aqui na capital. A Secretaria Municipal de Saúde já contabilizou 3.462 registros da doença. O número de notificações em grávidas subiu para 688. Doze casos foram confirmados e outros 306 seguem em investigação. E para combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite além do zika, a dengue e a febre chikungunya, a sença tem intensificado as fiscalizações em locais denunciados pela população como possíveis criadouros. 87 estabelecimentos já foram autuados por irregularidades. Denúncias podem ser feitas pelo telefone que aparece na sua tela. E ontem o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas divulgou o balanço do cadastro biométrico aqui na capital. 30 mil eleitores tiveram os títulos cancelados e só vão poder regularizar a situação em novembro. Eduardo tem 16 anos. Para ele o voto ainda é facultativo, mas ele vai às urnas com esperança de melhorar a política do país. Por isso fez o cadastro biométrico. O cenário político está meio confuso, mas eu acredito que a gente está numa época de transformação. O Brasil está se transformando. Antes os deputados, governadores, as autoridades exerciam um tipo de fraude em cima de alguém. Agora vai ter um maior rigor, onde cada um vai ter sua identificação, onde na hora vai ser uma coisa mais rápida, vai ser bem melhor. Em um ano e seis meses, mais de um milhão de eleitores fizeram o cadastramento biométrico. E o número de eleitores no Estado aumentou. São 13 mil novos eleitores. O agendamento do primeiro momento era uma novidade, todo mundo ficou perplexo, mas a própria população entendeu que é extremamente positivo. E foi tão positivo que foi copiado por outros regionais. A meta do cadastramento biométrico foi atingida e mesmo aqueles que não têm obrigação de votar fizeram seu cadastro. Mais de 23 mil idosos acima de 70 anos e 30 mil jovens com menos de 18 anos fizeram a biometria. O cadastro biométrico foi feito em nove municípios do Estado. As digitais de 72% do eleitorado foram cadastradas. Portanto, ao meu sucessor, caberá depois das eleições de 2016, fazer somente 28% da biometria do Estado, que são as zonas mais distantes. Quem perdeu o prazo vai ter o título cancelado. Essa é a situação de 30 mil eleitores e eles só vão poder se regularizar depois das eleições de outubro. Em Parintins, dois vereadores são investigados por crimes como estelionato e falsidade ideológica. Foram eleitos para a comissão processante, que tem 90 dias para apresentar um relatório que será votado em plenário, os vereadores Ernesto de Jesus Dupem, presidente, Gelson Moraes, do PSD, relator, e Rildo Maia, do PMDB, membro. A representação-denúncia foi feita pelo senhor Dietrich Esmael de Teixeira Mendes, que pede que a comissão investigue com base em documentos obtidos junto ao Ministério Público e Estadual, se os vereadores Rai Cardoso do PMDB e Everaldo Batista do Prois incorreram em quebra de decoro parlamentar. Na verdade, já há muito tempo já deveria ter tido essa comissão de ética, mas ficou inerte, nada aconteceu. Nós vamos nos apropriar da denúncia, primeiramente, e a partir daí, tomar as formalidades necessárias. A partir do quinto dia, nós vamos estar notificando os denunciados. O presidente da casa, também afastado, Everaldo Batista, emitiu uma nota e disse que vai se defender com documentos na comissão processante. Os vereadores Rai Cardoso do PMDB e Everaldo Batista do Prois começaram a ser investigados pelo Ministério Público e Estadual no ano passado. Em março deste ano, os promotores Flávio Matos, Carolina Monteiro e Yara Rebeca Marinho denunciaram ambos por peculato, falsidade ideológica e estelionato. O juiz da primeira vara da comarca de Parintins acatou a denúncia ministerial e afastou os dois de suas funções. Eles serão julgados no Fórum de Justiça de Parintins no próximo dia 18 de maio. E ontem foi inaugurado o Consulado da Áustria aqui em Manaus. A cerimônia de posse foi no Teatro Amazonas. Tomou posse na noite de ontem o Consul Honorário da Áustria, Ismael Bicharra Filho. Me sinto muito honrado pela representação e por ser a Áustria, que é um país que está entre os melhores países do mundo em IDH. É quase 90% para ser um país na qual a qualidade de vida é extrema importância para o governo. E o novo consul já fala das conversas com o governo do estado. Hoje mesmo estivemos com o governador, conversando com ele sobre diversos projetos, inclusive envolvendo o meio ambiente, envolvendo as matrizes econômicas na qual o governador está muito empenhado em realizar. E com isso nós podemos trazer exemplos da Áustria, que é um país centenário, para o nosso Brasil. A embaixadora da Áustria esteve presente e falou sobre como o país pode ajudar no desenvolvimento do Amazonas. Eu acho que a Áustria é um país ainda quase desconhecido por o Brasil, apesar de que já tivemos um passado muito intenso em comum. O evento foi finalizado com o concerto Strauss-Kapelle de Viena, um espetáculo à parte que a brilhantou à noite. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui, até segunda-feira. A segunda edição do Boletim Tempo termina aqui, até segunda-feira.